Eu errei o nó da minha gravata Quem adquiriu, comprou a errada Sei que sou alguém que nunca faz nada Para melhorar a vida nessa gente grata Eu gostei de progredir aqui Desde meio às custas de vocês Agradeço por ter votado em mim Não faria o que você fez Não faria o que você fez Mas essa vida me voa demais Ganha muito, por nada é que faz Prometendo mudar a vida do corpo E depois de quatro anos de novo Já fiz, estou muito feliz Já fiz, você é feliz com o meu Eu errei o nó da minha gravata Quem adquiriu, comprou a errada Sei que sou alguém que nunca faz nada Para melhorar a vida nessa gente grata Eu gostei de progredir aqui Desde meio às custas de vocês Agradeço por ter votado em mim Não faria o que você fez 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 Mas essa vida reto a demais Se ganha muito, por nada é que faz Não faria o que você fez Não faria o que você fez Não faria o que você fez E depois de quatro anos de novo E assim... Não faria o que você fez Não faria o que você fez Não faria o que você fez Eu errei o nó Só bosta de bem Não faria o que você fez Não faria o que você fez там A gente E aí Obrigado.